Vitor Irajá, e qual a expectativa do mercado financeiro em relação a esses cortes? Leandro, a XP publicou hoje uma nota técnica explicando as perspectivas e expectativas, portanto, em relação a esse corte que deve ser anunciado pelo ministro Fernando Haddad ainda nesta semana. De acordo com o banco, as expectativas da XP envolvem uma redução de despesas da ordem de R$ 32,7 bilhões, isso em 2026. Esse valor deve crescer e atingir R$ 145 bilhões em 2034, aproximadamente 0,6% do PIB. Portanto, essa é a estimativa por parte de uma instituição financeira, da XP, que projeta que esses cortes devem vir de alterações envolvendo o seguro-desemprego, o abono salarial e o BPC, fora exatamente aquelas discussões que se travam em relação ao aumento das despesas com as pastas de saúde e educação, que pelo arcabouço fiscal ali, elas são isentas da regra, da regra fiscal, mas elas seriam atreladas à regra fiscal, podendo crescer com essa limitação proposta pelo novo arcabouço fiscal. Evidentemente, essas propostas, elas enfrentam muita resistência, principalmente dos ministros, inclusive citados pelo Pedro, tanto Carlos Lupe, quanto o ministro Luiz Marinho, exatamente porque essas principais medidas aventadas, elas atingem exatamente as pastas que esses ministros comandam. Portanto, há uma certa resistência, apesar de uma leitura muito significativa, de que esse ambiente fiscal precisa ser aplainado a partir dessa revisão das despesas do governo Lula, depois, inclusive, de as políticas envolvendo, por exemplo, o aumento de arrecadação, ficarem um pouco aquém do esperado, não cumprirem ali com aquilo que era proposto do ponto de vista do funcionamento do novo arcabouço fiscal e da equalização da dívida pública nessa busca do ministro Fernando Haddad pelo déficit zero. Portanto, é necessário, e o ministro Fernando Haddad vem tentando convencer o presidente Lula em relação à necessidade dessas medidas, ainda mais, Leandro, depois de um cenário de muita estabilidade que a gente viu, por exemplo, no câmbio, envolvendo tanto a eleição de Donald Trump como um cenário de juros diferenciado ali nos Estados Unidos, que de fato tem um impacto aqui no Brasil. Portanto, a gente acompanha uma tentativa do ministro Fernando Haddad de dar vazão à sua agenda em meio a muita expectativa do mercado. Ontem, inclusive, depois daquele susto que o mercado financeiro tomou a partir da eleição de Donald Trump, houve uma reação considerada, inclusive, por alguns exagerada. Houve, portanto, uma expectativa muito grande em relação a esse anúncio e o dólar acabou, inclusive, o dia em queda. Obrigado. Obrigado.